salve salve seu banho de louco tamo junto vídeo novo Cambará Tainhas, Globo de Parobé e o Alvinho na Panigale tamo aí fazendo uns videozinhos pra vocês e aí E aí, o bruxo foi, ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma filmadinha aí. Vamos lá. 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 Aquela cena ali, quero fazer a questão de cortar o vídeo ali naquela cena. Top mesmo, aquilo ali vai ficar assim, muito bagulho, muito tri. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Rapaz, é cada cena que a Netflix vai ficar com inveja. Rapaz, é cada cena que vai ficar com inveja. É cada cena que vai ficar com inveja. Rapaz, fiz uma cena com o Alvinho agora, eu fiquei na beira da faixa e ele passou mais ou menos isso aqui do meu capacete. Um confiando no outro. Rapaz, ficou muito louco aquela. Aquela ali vai ficar. Vou até cortar os vídeos e só botar as cenas nossas assim. Vai fazer um vídeo só com aquelas curvas ali. Vai ficar trícita. É nóis, gurizada.